olá pessoal seja bem-vindo para mais um vídeo aqui nesse canal a primeira filmagem de hoje é uma filmagem inédita pela primeira vez registrei a marreca caboclo se inscreva no nosso canal aí pessoal deixa sua curtida aí e não esqueça de tocar na opção todas no momento que você se inscrever e se você tocando na opção todas youtube estará mostrando para você divulgando para você todos os vídeos do nosso canal pessoal também consegui filmar neste dia o carcará ele estava em cima desse morrinho aí ó pousado e deu certinho de filmar ele em seguida pessoal aproveitei que esses quero quero estava bem próximo aí comecei a filmá-los filmei também o pernilongo de costas negras que estava por perto também filmei também o maçarico de perna amarela que estava por perto pessoal olha só pessoal o tamanho desse lagarto aí que consegui filmar na beira do caminho filmei também esse tico tico estava aí no chão ó muito lindo filmei também o calango verde e o sabiá do campo que estava bem próximo dele em cima desta árvore aí ó e até o próximo vídeo Deus abençoe